Como fazer o chá rifa de vocês, o chá de bebê virtual, né? Que foi aderido aí pelas mamães devido à quarentena e tudo o que estamos passando. Então, pra algumas pessoas é novo, pra outras nem tanto. Eu vou explicar passo a passo, vou explicar como fazer o convite no aplicativo, então não saiam daí e fiquem até o final. Então, vamos pra primeira dica do nosso chá de fralda online virtual, né? A primeira dica é lista de pessoas que irão participar. Bom, é sempre bom você ter em base as listas de pessoas que irão participar. O meu caso, eu fiz assim, eu fiz uma lista de pessoas que me confirmaram, perguntei pra, confirmei com 10 pessoas. Ah, se eu fizer um chá rifa com tal prêmio, você irá participar? Algumas amigas, minha mãe, minha sogra e minhas irmãs, Elas disseram que sim, que iriam participar. Então, como eu já tinha essas pessoas confirmadas, eu vi que iria valer a pena pra mim a partir de 10 fraldas. Então, eu fiz essa lista. A segunda lista que eu fiz foi todas as pessoas que eu iria mandar o convite. Vou já estar explicando como fazer o convite pra vocês. Todas as pessoas que eu iria mandar o convite, eu fiz a lista ali com todas aquelas pessoas, tanto meus parentes, como os parentes de amor, os amigos da gente em comum. Então, eu peguei e fui mandando o convite pra aquelas pessoas e só fui riscando aqueles nomes que eu já ia mandando. Depois que eu mandei o convite pra todas aquelas pessoas do nosso chá de fralda virtual, eu mandei pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp. Ele mandou pelo WhatsApp, pelo Instagram, por todas as nossas pessoas em comuns. Depois que eu mandei pra todas aquelas pessoas, as que foram confirmando, eu fiz uma segunda lista. Somente dos confirmados. O segundo tópico é o prêmio que você vai escolher. No meu caso, eu escolhi 100 reais pra ser rifado, porque é uma rifa. As pessoas não vão pagar com dinheiro o seu ponto da rifa, vão pagar com fralda. Então, é bom você escolher. Tem gente que bota dois prêmios, tem gente que bota uma caixa de produtos, uma caixa de café da manhã. Eu escolhi botar pra rifar os 100 reais, né? Então, você tem que ter em base qual o prêmio que você vai colocar. Eu preferi colocar 100 reais. A terceira dica é que dia vai ser o sorteio e por onde? Eu coloquei o meu sorteio aí pra dia 7 de setembro. Eu fiz no final de junho. Eu vou estar colocando a foto aí pra vocês. Agora, passando. Eu coloquei... Eu fiz esse sorteio no final de junho e fiz essa foto aqui que eu vou já explicar pra vocês como fazer. Essa foto que eu vou deixar rodando aqui. Quando eu bati a outra ação que eu descobri, que é uma menininha, que é uma princesa, eu fiz esse convite aqui. O primeiro convite eu mandei logo pra todo mundo. O segundo eu apenas botei nas redes sociais que eu vou estar colocando toda semana para as pessoas estarem lembrando. Então, o terceiro é esse, né? Você vai escolher uma data pro seu sorteio. Eu escolhi 7 de setembro. E por onde será o sorteio? O meu sorteio será pelo Instagram em uma live, né? Eu vou estar filmando pro canal, trazendo o sorteio pro canal, porque às vezes o Instagram dá um bug, então eu vou estar sendo filmada ao mesmo tempo que eu vou estar fazendo a live. Eu achei bem melhor assim. Tem gente que faz por vídeo, porque faz apenas com as pessoas da família e alguns conhecidos faz o vídeo e manda o vídeo pra todo mundo. Também é uma opção. Tem várias formas de fazer, né? Tem um sorteio, né? Tem uns aplicativos que fazem sorteio, porém o meu vai ser manual. Também é uma opção pra vocês. Sorteio, sorteio grão, alguma coisa assim. Você pesquisar o aplicativo de sorteio, você testa antes pra poder fazer. Eu preferi fazer por manual, porque o meu não vai ser por número. Vou já explicar como é pra vocês o meu. E por onde será pelo Instagram, né? A quarta dica é o dia de entrega da fralda. O meu sorteio, ele vai ser 7 de setembro. E eu pedi pra entregar a fralda até o dia 3 de setembro, porque aí eu vou ter em base quem deu a fralda pra me poder cortar os números de quem confirmou e quem deu a fralda pra me poder colocar dentro do potinho, entendeu? Pra me poder sortear ali manualmente, virtualmente. A quinta dica é como fazer o convite. Bom, agora eu vou sair daqui, vou botar em outro aplicativo pra me explicar pra vocês o aplicativo que eu uso pra fazer meus convites. Então, vamos lá, né? Vou tentar explicar pra vocês, vocês prestem bem atenção. Vou deixar circulado lá onde vocês têm que mexer. Então, galerinha, eu vou estar mostrando aqui pra vocês como eu faço o meu convite. Eu entro aqui no aplicativo, né? PixArts. Eu tiro o print de um fundo que eu escolho na lupinha e depois eu aperto nesse maisinho. Eu acho bem mais fácil. Aí eu vou lá nas minhas fotos, o print já tá lá. Eu venho em ferramentas aqui embaixo e coloco recortar o primeirinho e venho e corto assim o fundo. Ok. Agora eu vou aqui em estique e vou pesquisar várias coisas de bebê. E aí você vai botar aqui bebê. Você vai pesquisar o que você quiser sobre bebê. o estique de que você quiser. Aí você pode estar enfeitando. Ursa. Ursa. Princesa. esse aqui foi o que eu usei no da Isabela. Essa imagem. E aí você pode estar colocando. Para colocar aqui tem texto, você pode estar colocando o nome. Escrever qualquer nome. Isabela. E aí. Já ia. Confirma. Aí você vem aqui nas fontes. Escolhe a cor. É muito facinho usar o aplicativo. Tem borda. Você pode estar colocando a borda diminuindo da forma Eu adicionei essa foto aqui. E aí eu posso estar colocando de ladinho. Eu pesquisei outra foto para me fazer esse. E aí você pode estar colocando de ladinho. E aí você copia em meio a este momento. Aí você vai lá e copia. Né? Em meio a este momento. Entendeu? Aí você vai lá e copia que eu não vou colocar aqui. Aí você coloca tudinho bonitinho como você queira. Vai só diminuir. Entendeu? Aí aqui no stick você pode colocar troféu. E tá colocando. Entendeu? Tem até esse rosinho aqui bem manchinho. E aí você vai cativo e pode ver embaixo que ele é bem facinho de fazer. As ferramentas o stick né? O texto adicionar foto ajuste e aí depois você pode estar tirando um print e cortando ou simplesmente salvando. Eu acredito que pra mim já tenha saído de conta por causa das pessoas que confirmaram. Eu participei do Charifa da minha amiga tirei a base do dela né? Fiz o meu por nome fui adaptando de acordo com como eu gostaria e já vou participar do Charifa de outra amiga minha e as duas vão participar do meu. Então é uma coisa mais atualizada por isso que é bom tá explicando pras pessoas. Agora eu vou mostrar pra vocês como eu fiz a minha planilha do Charifa né? Tudo bonitinho pra ter mais uma organização pra poder voltar aqui pra dica. O aplicativo do hoje né? É muito fácil vou deixar o aplicativo aqui do lado é muito fácil você jogar pra lá e fazer uma planilha pra deixar mais organizado e dentro eu vou ter que imprimir mais uma folha porque uma borrou eu coloquei assim ó Charifa da Isabela os nomes das pessoas que me confirmaram a fralda pra me ter uma base das fraldas que eu vou receber e aqui as pessoas que já deram entendeu? Sorteio essa lista aqui é as que eu vou cortar manualmente colocar num post tudo online achei melhor fazer manual porque aí não sai um número que não foi que não foi rifado as pessoas que vão dar duas fraldas eu apenas repeti o nome eu pedi somente fralda tem gente que pede os produtos né? de kit de higiene e aí vai colocando cada número como eu não fiz pro número preferi não fazer assim meu é chá fralda virtual tem gente que faz chá de bebê virtual e por aí vai então no meu chá de fralda eu pedi somente fralda tem gente que pede chá de fralda mais um mimo porém não coloca só um prêmio coloca dois então eu preferi assim porque as pessoas já estão me dando um mimo até mesmo sem eu pedir entendeu? então acho meio assim a pessoa pedir fralda eu pedi apenas a pontuação P, M, O, G aí fica a escolha da pessoa eu não pedi marca de fralda por quê? porque eu não conheço eu sou mãe de primeira viagem apesar de já ter muita experiência a experiência maior vai vir quando a minha bebê nascer e tem fraldas muito 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 boas muito boas que dão alergia na criança e outras não então preferi assim ficar a critério da pessoa não pedir marca não pedir mimo até mesmo porque só vai participar do seu charifa tenha tenha isso em mente só vai participar do seu charifa pessoas que te consideram e sempre coloque um prazo estendido eu comecei no final de junho pra entrega ser em setembro então eu deixei um prazo bem estendido pras pessoas poderem estar escolhendo a fralda poderem ter tempo muitos amigos vão dar duas fraldas entendeu ganhando também pelo pix né então é isso tenham em mente isso só vão participar do seu charifa pessoas que te consideram e as pessoas que te consideram elas não vão te dar uma coisa ruim entendeu então por isso eu não pedi marca eu pedi apenas PMG a pessoa vai escolher qual fralda ela vai querer dar eu não pedi mimo porque eu já tinha em mente que algumas pessoas iriam dar e aí fica meio melhor assim as pessoas dão o mimo de coração né que o mimo é vocês sabem o que é né o mimo pode ser um um lenço umedecido enfim coisinhas de bebê então esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado deixa comentário aí comenta qualquer mochon pra valorizar o vídeo da amiguinha aqui deixe seu like manda pra sua amiga que está querendo fazer xarifa e não tem muita noção de como é se você já fez o seu xarifa e quis tirar alguma dúvida espero ter ajudado vocês sucesso no xarifa de vocês beijão e até a próxima a próxima Obrigado.